Bom, gente, a Eva falou sobre ser mulher, sobre empoderamento, mas a real é que a gente vai falar sobre prazer mesmo, tá? Primeiro, eu queria agradecer a vocês por estarem aqui, por terem ficado até o final dessa noite fria, dessa noite não, né, desse evento maravilhoso. Tá um frio lá fora, então agradeço muito a presença de todas vocês. Como a Eva disse, meu nome é Mariana e eu sou fundadora da Prazer Ela, que é uma iniciativa que tem a missão de apoiar as mulheres a se reencontrarem com a potência do corpo, com a potência do prazer. E isso tem tudo a ver com a temática desse evento, que é wellness, que é bem-estar. E aí eu vou contar um pouquinho de como eu cheguei nessa história da importância de falar sobre prazer. E aí a gente já vai... Vou trazer alguns tópicos importantes a respeito desse tema. E aí eu queria abrir para perguntas para vocês. Quero ver se eu consigo terminar uns 15 minutos antes para a gente poder trocar uma ideia. Não me deixem aqui falando sozinha, por favor. Eu sou comunicadora, sou feminista, sócio-psicóloga, psicanalista, sou doula. E sou terapeuta orgástica, porque eu acredito profundamente que a sexualidade é um caminho de cura. E eu sou fundadora da Prazer Ela. Até pouco tempo atrás, essa sou eu, tá? Bem diferente, mas sou eu. Eu me apresentava assim, gerente de marketing, publicitária, pós-graduada, poliglota, casada, carro do ano, num puta salário, personal trainer, férias, meu trabalho, minha vida. Eu era executiva de marketing, de uma grande multinacional. E pedi as contas. Hoje eu sou essa, nua, sem emprego, sem carro, sem férias, sem chefe, sem personal trainer, sem regalias. Mas eu sou autônoma. E muito feliz, muito bem, obrigada. Sentindo muito, muito, muito prazer. E aí eu queria contar um pouco o que fez essa minha trajetória, né? De sair de um lugar de muitos privilégios, né? De estar nessa posição de executiva e vir para esse lugar despida, literalmente, para falar de algo que é um grande tabu na sociedade, que é falar sobre prazer, que é falar sobre orgasmos femininos, que é falar sobre esse direito que a gente tem, mas que nos foi usurpado, digamos assim, há muitos anos. E a gente esqueceu que a gente tem esse direito. E o que me moveu a fazer esse caminho, a pedir demissão e ir buscar um caminho para falar sobre prazer? A pergunta que me regia quando eu era executiva de marketing era, gente, o que me dá prazer na vida? E aí eu convido vocês a fazerem essa reflexão. O que dá prazer na vida de vocês? Alguma coisa aí em mente? Esporte? O que mais? Sexo? Olha! Liberdade? Oi? Viajar? Natureza? Liberdade de ir onde quiser. Eu me fazia essa pergunta e eu cheguei mais ou menos nesses lugares de viajar, de poder ir a um bom restaurante, de ter liberdade e poder econômico para ir para onde eu quisesse. porque eu estava em um lugar de muito privilégio. Mas o questionamento que não parava de me acompanhar era o que me dá prazer que não tem nada a ver com o poder de compra, que não tem nada a ver com esse lugar privilegiado que eu ocupo, que eu ganho dinheiro, eu estou em um lugar da sociedade que é muito privilegiado. e eu não consegui achar uma atividade que me dava prazer, que não envolvia ter dinheiro. Porque, convenhamos, viajar precisa ter. E ir num bom restaurante precisa ter. Ter a liberdade para ir e vir aonde você quiser, precisa ter. E eu falo assim, mas não é possível que tudo que me dá prazer precisa ter dinheiro. e as pessoas que não têm dinheiro? E a reflexão que me veio é crianças. As crianças têm muito prazer. E, se você colocar uma criança que não tem dinheiro com uma criança que tem dinheiro, elas vão ter prazer juntas, independente do poder aquisitivo, se uma tem o brinquedo X ou não tem o brinquedo X. E, de tanto essa pergunta me acompanhar, eu resolvi pedir demissão para ir fazer essa busca legítima de entender o que me dava prazer, independente do meu poder de compra. E aí, o que eu me deparei, fazendo uma reflexão longa, muitos anos de análise e dessa busca por mim mesmo. E não é fácil a gente abrir essa caixinha de Pandora, a hora que a gente pede demissão e abrir mão desses privilégios, abrir mão desse lugar. Vou falar a empresa que eu trabalhei. Eu trabalhei oito anos na Natura. E eu amava trabalhar na Natura. A Natura era o meu sobrenome. Eu era a Mariana da Natura. E aí, quando eu pedi demissão... Gente, eu não estava pedindo demissão só de um emprego. Eu estava pedindo demissão de uma identidade. Principalmente em São Paulo. que é uma cidade que exige da gente esse lugar de produtividade, de crachá, de você mostrar o que você faz. A primeira pergunta, quando você entra em um Uber, é o que você faz. É ou não é? E aí, tira o que você faz e o que você responde. O que você faz economicamente? Eu não tinha isso. E aí foi uma grande crise. Hoje, a Prazeré está em um lugar que bastante gente conhece. mas até chegar nesse lugar foi um lugar difícil que eu não queria nem pegar mais táxi, nem Uber, nada disso, para não dar de cara com essa pergunta. Porque eles perguntavam, o que você faz? Eu leio, eu corro, eu pinto. Não sabia muito bem o que dizer. Mas, basicamente, para a gente encurtar um pouco a história, o que me ficou claro é que a gente vive meio que uma fórmula de sucesso. O que é ter sucesso na nossa sociedade? Primeiro, começa cedo. A gente precisa ir para a melhor escola. Eu tenho uma filhinha de cinco meses e eu sei que essa preocupação já começa quando você pare. Mas qual vai ser a escola? Se vai ser Waldor? Se vai ser isso? Qual vai ser a filosofia? Porque tem que ser a melhor escola. Essa preocupação já começa cedo. Depois da melhor escola, não acaba. Já engrena no vá para a melhor universidade, aquela pressão por passar no vestibular, e isso e aquilo. Depois, arrume um bom emprego, se for para ser presidente, ainda melhor. Depois, arrume um bom marido e tenha filhos, se for o príncipe, melhor ainda. E aí, quando a gente conquista isso tudo? Fui para as melhores escolas, tenho um bom emprego, tenho um maridão, tenho os filhos príncipes. O que vem nessa fórmula social? Próximo passo. Não pare de consumir jamais. É essa a máquina da fórmula de sucesso social. É o poder de compra. É aquilo que eu estava falando até aqui. Nessa fórmula social, prazer é igual a consumo. E a dor é um caminho de evolução. É isso que prega a grande parte das religiões. Que a gente, para conseguir atingir o espírito, ou atingir uma supraconsciência, a gente precisa abrir mão do corpo. A gente precisa abrir mão desse lugar do deleite. Porque o lugar superior ou evoluído não envolve questões carnais. É isso que a gente aprende desde muito cedo. E aí, se a gente parar para pensar, e isso fez parte dessas minhas reflexões quando eu estava para pedir demissão, e pedi demissão, e fiquei um ano nessa busca de entender o que eu queria fazer da minha vida, porque isso tudo que eu estou falando faz sentido agora, depois que eu passei por essa trajetória. Mas é importante deixar claro que, quando eu pedi demissão, eu não sabia de nada disso. O que eu ia fazer se eu ia estar falando de prazer feminino? Imagina, nem imaginava. Mas, se a gente parar para pensar, a gente vive numa sociedade que é meio estranha. A gente acha isso normal. O que é um ritual de depilação? É um ritual de tortura institucionalizado. Se eu falar aqui para vocês só um minutinho que eu vou ali depilar, tirar minha sobrancelha, ou fazer uma depilação íntima, ninguém vai ficar chocada comigo, né? Ah, está tudo bem. Faz parte. E a gente acha isso estranho. Uma mulher que goza. E aí, eu gosto de usar uma metáfora de um ET. Faz de conta que um ET desceu aqui na Terra, a gente precisa explicar um pouco os nossos costumes, a nossa cultura. Aí, a gente precisa explicar para o ET que é normal fazer depilação. E aí, você conta para ele que vai lá, uma cera quente a 40 graus, que ela vai arrancar pelo por pelo numa região extremamente sensível. E aí, ele vai falar, mas por que você faz isso? É, porque é normal. E aí, para esse mesmo ET, você vai explicar aqui. Então, a mulher tem uma capacidade de sentir prazer, de receber uma descarga elétrica no corpo, mas isso não pode sentir. Por quê? Ah, porque não pode, porque não é normal. Então, o estranho da nossa sociedade, que eu estou começando a reflexão aqui com vocês, é que a gente normatiza coisas que são muito loucas na hora que a gente para para refletir e pensa num ET chegando aqui. E a gente desnormatiza coisas que são naturais, que é como sentir o corpo, sentir prazer. E por que será que o prazer do corpo foi colocado nesse lugar tão proibido na nossa sociedade? Basicamente porque a potência do nosso corpo, a potência do corpo feminino, ela é transformadora e ela é revolucionária. William Reich, que foi um grande terapeuta que falou de energia sexual, falou justamente isso, que a repressão da energia da sexualidade nas mulheres é a maior forma de controle social. Quando as mulheres se empoderam da sua sexualidade, daquilo que lhes faz bem, elas são revolucionárias, elas não silenciam mais diante das atrocidades que a gente vive. A gente não aceita mais, menos do que o excepcional pra gente. Reprimir a sexualidade da mulher é uma forma de controle social. E quando isso começou a ficar claro pra mim, eu falei, gente, eu preciso falar disso com mais mulheres. Porque eu nunca tinha vivido, e olha que eu me achava uma mulher muito bem resolvida sexualmente. Transava com quem eu queria, fazia lá minha performance. Agora, esse lugar de liberdade sexual ainda estava muito ligado a performar para o outro. O lugar de transar para o outro ter prazer, para o outro gozar. Agora, pergunta se eu tinha o meu prazer, se eu sabia o que me dava prazer. Não sabia. E aí a gente cai nessa cilada muitas vezes. O fato de a gente ter liberdade sexual, de transar com quem a gente quer, achar que isso é liberdade. Não, liberdade, a gente está dona do nosso próprio corpo, saber o que nos dá prazer. A falta da libido da mulher se tornou praticamente uma epidemia social. E hoje no meu Instagram eu recebo muitas perguntas. É muito legal o canal que eu criei. Quem não segue a Prazer Ela ainda, por favor, sigam. E eu recebo diariamente muitas mensagens das mulheres abrindo coisas que elas não têm espaço para abrir em lugar nenhum. Porque a gente não pode falar disso na família, a gente não pode falar isso na escola, a gente não pode falar isso em nenhum espaço social. As pessoas não têm coragem nem de levar isso para terapia, suas questões sexuais, porque isso é tão tabu que nem na terapia a gente fala sobre o que nos dá prazer ou o que nos limita o nosso prazer. As frases que eu mais recebo, eu não faço a mínima questão de transar, não tenho vontade. Eu transo para o marido não procurar fora de casa, essa é a real. Orgasmo, para mim, é loteia, é um em um milhão. Gente, não dá para isso ser a realidade da grande maioria das mulheres. O que impede a gente de ter prazer legítimo, de sentir prazer? E aí algumas... Vou passar rápido por algumas reflexões aqui, quem quiser saber mais, depois a gente pode conversar. Mas alguns fatores que, para mim, são muito evidentes que impedem a gente de entrar em contato com a nossa potência. Primeiro é que o nosso corpo é um objeto social. A gente foi criada para ser bela, bela recatada e do lar, para se produzir para os outros. Existe uma indústria pornográfica que é bilionária. Gente, hoje, nove entre dez vídeos da internet são pornografia. Nove entre dez vídeos da internet são pornografia. O que é a pornografia? É uma ode à objetificação do corpo da mulher, que é um homem lá, pintudo, penetrando em todos os orifícios daquela mulher e descartando aquela mulher, como se aquela mulher estivesse tendo muito prazer. Isso ferra a nossa vida, não só porque nos objetifica, porque depois a gente acha que deve ter algum problema, porque eu não sinto prazer, nisso. Porque os homens também aprendem sobre sexo e sexualidade com a pornografia. E aí eles vão lá reproduzir aquele match, 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 match na gente, fica todo mundo frustrado, porque não é isso que dá prazer para uma mulher. Outra coisa que impede a gente de ter prazer é o nosso corpo biológico, porque todo mundo olha para a gente, além de objetificar e ver se a gente é desejável, já vê a gente como uma mãe. Vou transar, cuidado para não reproduzir. tudo o que a gente aprende na nossa escola, na nossa educação, é sobre o nosso aparelho reprodutor. Nada sobre vulva, sobre clitóris. Gente, faculdade de medicina, obstetrícia, ginecologia não estuda clitóris. Pasmem. Hoje eu dou um curso lá na Prazerela só para ginecologistas sobre sexualidade positiva. Porque esse é um outro ponto. As mulheres nem na ginecologista têm espaço para falar sobre isso, porque muitas vezes a ginecologista está atravessada por uma moral absurda, que pergunta lá quantos parceiros sexuais você tem. Que diferença faz isso para a ginecologista? Agora, quem aqui já foi numa ginecologista que perguntou, você tem orgasmo? Você está feliz? Você está tendo prazer na cama? Alguém já teve essa sorte de ter uma ginecologista que se preocupa? Olha, que bom, temos uma. O que significa... Que legal. Mas a gente, na Prazerela, está justamente dando curso para as ginecologistas para que a gente mure essa realidade, para que não tenha mais gente abrindo espaços genuínos para as mulheres poderem falar sobre isso sem vergonha, sem culpa. outra coisa é um corpo que não foi educado. A gente nunca aprendeu sobre qual é o nosso... Qual é o nosso... Como é o nome do nosso genital? Fala aí. Vagina. Quem mais? Quem dá mais? Oi? Pepeca. O que mais? Como que a gente chama o nosso genital? Menina. Agora, a gente não aprende o real nome do nosso genital, que é vulva. A gente aprende que a gente tem vagina também por uma questão social de controle dos nossos corpos. Para a gente acreditar que o nosso órgão genital é um buraco para ser penetrado. Mas a verdade é que o nosso genital é uma vulva que tem relevo, que tem clitóris, que tem uma série de regiões erógenas ali que é justamente onde nos dá prazer. Vou contar para vocês que a vagina não é o lugar onde nos dá prazer, basicamente, porque a nossa vagina foi feita para dar vazão a um bebê, para parir um ser. Se a gente tivesse muitas terminações nervosas na vagina, a gente não paria naturalmente. Então, a região mais prazerosa do nosso genital não é a vagina. É a parte externa do genital. Mas vamos, já vamos chegar nessa parte. É um corpo idealizado. Quem nunca se olhou no espelho buscando as gordurinhas, as rugas, esse lugar idealizado que nunca chega, nunca é suficiente. A gente sempre está com um quilinho a mais, a gente sempre está com uma raiz por fazer, a gente nunca está satisfeita, porque a gente também foi educada para saber que não é para a gente ficar satisfeita com o que a gente tem. É sempre para a gente querer estar melhor, mais bonita, mais magra, melhor no sentido desse padrão, que não necessariamente é o melhor para vocês, que é o melhor para a mulher. um corpo cognitivo. A gente aprendeu que o importante é aprender sobre matemática, física e química. A gente nunca aprendeu na escola que o importante era a gente aprender a nomear nossas sensações, a gente não aprendeu a ter meditação. A aula de educação física, aula de artes é aquilo para cumprir tabela, meio que para cumprir o currículo escolar. Agora, o importante mesmo é saber as hard skills, que são essas matérias, que são as matérias duras. Mas o que é mais perigoso dessa história, na minha perspectiva, é que esses hard skills que a gente aprende, que a gente hipervaloriza, os robôs vão substituir amanhã. Aliás, já estão substituindo. Gente, tem robô cirurgião que é muito melhor que qualquer médico, porque não tem a humanidade ali. Não tem a emoção. opera sem nenhuma margem de erro. Tem hoje robô já que faz atividade de advogados via Watson, que consegue fazer uma análise de um caso, toda a jurisprudência já existente dentro daquele caso e te dá um caminho de defesa. Coisa que seria impossível para um advogado fazer sozinho fazer essa pesquisa. Agora, o que a tecnologia não substitui é a nossa humanidade. E é justamente onde a gente está desaprendendo o que é ser humano. Robô não sabe dançar, robô não sabe pintar, robô não é amoroso. Agora, a gente está dizendo que essas competências não são tão importantes para a gente ser bem-sucedida. O importante mesmo é ser boa de raciocínio lógico. Um corpo fora de ciclo, a gente desaprendeu o que é ser mulher. A gente foi influenciada por uma indústria farmacêutica que diz que o negócio é tomar anticoncepcional para não engravidar e a gente lineariza algo que é circular. Todas nós temos uma natureza que é circular, que não é previsível, que não é linear. Mas o que acontece? Muitas vezes, para se inserir socialmente, a gente precisa viver dentro de uma linha reta em que a gente precisa ser exatamente tão produtiva quanto o dia anterior. A gente não pode se dar ao luxo e falar assim, gente, eu estou menstruada, eu não estou boa hoje para ser produtiva. Não, essa sociedade não permite que a gente respeite o nosso ciclo. Um corpo pecador, afinal, a gente vive em uma sociedade que ainda é muito atravessada pela cultura judaico-cristã, que tem por trás disso o Velho Testamento, que fala sobre Adão e Eva, e Eva é a pecadora, foi ela quem comeu do fruto proibido e foi responsável por eles terem sido expulsos do Jardim do Éden. E hoje, a gente vive os castigos por Eva ter sido pecadora. Entre eles, a dor do parto, a gente aprende isso nas religiões. E, ainda que você não seja religiosa, isso é um arquétipo social. Está aí a gente se sentir culpada. E, se a gente não é santa, a gente é puta, basicamente, porque são esses os caminhos possíveis dentro dessa conduta. O fato de a gente ser parente de Eva já nos coloca nesse lugar de pecadoras. A gente aprende desde cedo que ser boa mulher é ser boa para o outro. Ser boa esposa, boa filha, boa mãe, boa profissional, boa aluna. Mas quem é que ensina para a gente o que é ser boa para a gente? O que é a nossa potência feminina, que nada tem a ver com esse lugar que a gente aprendeu a ser boa para o outro? Numa sociedade feita por homens e para homens, os nossos referenciais de sucesso ainda são muito os parâmetros do arquétipo masculino, que é ter poder, que é competir, que é ser linear, que é ser produtiva. Ser uma mulher de sucesso é isso. É operar basicamente como um homem. É isso que é valorizado. Mas aí a gente começa a entrar e aqui eu acho que é importante a gente começar a entrar em contato com a diferença das nossas naturezas. A natureza feminina é muito distinta da natureza masculina. E é aí que a gente começa a se empoderar das coisas que nos fazem bem, que nos dão prazer. homens, natureza linear, são previsíveis, eles têm basicamente todo dia a mesma capacidade de produzir, eles têm uma carga de testosterona linear, todo dia eles estão com tesão, todos os dias eles querem comer alguém, todos os dias eles são muito previsíveis. Não é à toa que toda a indústria farmacêutica faz pesquisa basicamente com homens, porque é fácil prever o que o homem vai sentir. Ou é mais fácil de você pegar alguns homens e expandir essa amostra para um universo maior, basicamente porque os homens são mais parecidos entre si. Agora, a natureza das mulheres é uma natureza cíclica, que a gente fica o tempo todo fazendo assim com esse ciclo, tentando esticar o nosso círculo, as coisas que a gente vive. E esse círculo, esse ciclo menstrual, tem a ver com dias que a gente está extremamente produtiva, social, boa para o mundo, conseguindo fazer um monte de coisa. E tem outros dias no período pré-menstrual e menstrual em que a gente está focada na gente, em que não é para a gente sair para o mundo, em que a gente está no período da velha sábia, em que a gente está morrendo no final daquele ciclo e que a gente está fazendo reflexões importantíssimas. Mas não a gente aprende que menstruar é mais um castigo, que é nojento, que é ruim. Os comerciais de absorventes são péssimos sempre, dizendo, não mostra nem o sangue, é o líquido que vai no absorvente azul, de tanto que menstruação é um tabu. Agora, a gente nunca foi ensinada que a menstruação é uma dádiva, o que nos faz criadoras e criativas. Nossa capacidade de gerar coisas e pessoas tem a ver com o fato de a gente ser cíclica. A natureza da criatividade é extremamente feminina e passa por um ciclo de nascimento, plenitude, morte, renascimento, plenitude, morte. Mas, para a gente poder vivenciar essa nossa natureza, a gente precisa se permitir viver esse ciclo. Agora, a gente conseguir arranjar um espaço, uma bolha dentro das nossas vidas para viver, isso é que é o desafio, porque lá fora não quer ninguém saber se você é cíclica ou não. A descoberta da sexualidade positiva é um caminho de saúde e de profundo bem-estar para as mulheres. E aí, eu gosto de explicar para vocês como é que funciona a dinâmica do prazer. Funciona como um triângulo equilátero. Para a gente ter... A gente funciona assim. Então, a gente tem muita tensão ao longo do dia, a gente estressa, tudo mais. Essa tensão acumula uma carga no nosso corpo e aí, para a gente manter o equilíbrio nosso, a gente precisa descarregar. Então, basicamente, esse triângulo. Tensão, carga, descarga. Tensão, carga, descarga. O processo de tensão e carga, a gente entende como dor. Então, sabe aquele momento de... Isso está me incomodando. Isso é dor. O processo de descarga é o que a gente entende como prazer. Para isso, estar em equilíbrio, a mesmo tanto de carga que a gente coloca para dentro, a gente precisa colocar essa descarga para fora. O que acontece numa sociedade ainda que é extremamente moralista é que a gente tem muita tensão, muita carga. Quando a gente vai se autorizar a descarregar, vem a moralidade e fala não, 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 porque isso não é coisa de uma mulher direita. E aí essa descarga aparece de uma forma ou de outra e aí a gente fica doente. Muitas vezes é isso. Sabe? Dor de cabeça crônica, síndrome de pânico. Tem muito a ver com a nossa incapacidade de descarregar a tensão. Por isso, quando eu falo do nosso direito de ter orgasmos e tudo mais, eu estou falando de saúde pública. Eu estou falando de bem-estar, eu estou falando da gente conseguir se livrar de uma série de repressões que a gente vive. O orgasmo, eu gosto de dizer que a gente tem várias formas de descarregar a tensão, mas o orgasmo é a turbina principal da nossa usina. Pensa em uma usina. Uma usina tem muitas turbinas lá funcionando. O nosso corpo é como se fosse uma usina. O orgasmo é a principal turbina. A gente até opera com as turbinas auxiliares, mas operar só com turbinas auxiliares significa que tem algo muito importante que não está funcionando quando a gente não goza, quando a gente não tem essa descarga principal no corpo. Mas é importante entender que a libido feminina e a masculina não funcionam da mesma maneira. E isso, eu acho que é muito libertador, por isso eu fiz questão de trazer esse tema para cá. Os homens funcionam muito mais com uma libido ativa. O que isso significa? Já vou contar. E as mulheres funcionam muito mais com uma libido responsiva. O que isso significa? Homens funcionam mais nesse modelo. Eles têm sempre desejo, porque a testosterona está sempre ali funcionando. Então, eles estão sempre de pau duro, sempre pronto para qualquer obra, pronto para tudo. Aí eles se excitam um pouco mais, chegam ao clímax, têm um orgasmo e eles precisam relaxar. Isso, os homens conseguem ter um orgasmo e precisam relaxar, porque eles, junto com o orgasmo do homem, têm ejaculação, que é uma descarga que faz o homem ter um período refratário. Já a mulher funciona assim. Já entenderam, não é? Que é diferente. Mas tudo isso para dizer, eu não vou entrar nesse detalhe, para dizer que, assim, a gente não tem desejo o tempo todo. A gente, muitas vezes, depende de uma excitação para ter desejo. E o que faz a gente se excitar? Não é um convite para uma rapidinha. Eu já disse para vocês que, assim, pau dentro do nosso buraco não é o que nos dá prazer. Então, a gente já tem uma memória lá no nosso cérebro dizendo não gaste seu tempo com isso. A gente tem uma enzima chamada dopamina, que é um neurotransmissor de prazer, que diz assim, ela está sempre buscando o mínimo de esforço para o máximo de recompensa. Esse sexo falocêntrico que os homens gostam de fazer é o oposto do que a dopamina busca. é muito esforço porque você vai ter que ficar lá, meu Deus, lá vem ele, para baixíssima recompensa, porque a chance de a gente ter orgasmo, ter prazer, é mínima. Então, por isso a gente vive hoje uma epidemia de mulher dizendo eu não tenho vontade. Óbvio, a tua dopamina está dizendo, mas não vai mesmo, vai ver Netflix, dor de cabeça, arruma uma desculpa, porque isso não é legal. agora, se a gente recebe um bom convite, são outros 500. Eu gosto de contar essa história, eu estava gravidíssima no ano passado, barrigão desse tamanho, e eu trabalho um monte, sair de uma grande empresa e sair para empreender, para falar de prazer, significa que você vai ter que trabalhar no mínimo quatro vezes mais para pagar as contas do dia. E aí eu estava trabalhando um monte lá e meu marido, tipo, todo dia, até duas, três da manhã, gestante e tal, e aí ele falou, amor, são três da manhã, você precisa descansar, e tal, só um minutinho, só um minutinho, amor, ele falou assim, deixa eu cuidar um pouquinho de você, deixa eu fazer uma massagem no seu pé, e eu fechei o computador e fui, gente, quem não quer uma massagem no pé, um convite desse, chego no quarto, cheirinho de lavanda francesa, meia luz baixinha, ele começa a fazer uma massagem no meu pé, óbvio que a gente transou, óbvio, agora, é um convite que a minha dopamina vai falar, ah, mas vale, mas vai lá, receber, e aí foi massagem no pé, foi massagem no corpo, foi cafuné, foi tudo isso, antes da gente pensar em penetração, e é sobre isso a libido feminina, é sobre a gente receber melhores convites, enquanto os convites forem miserê, a gente não vai ter prazer, a gente não vai se abrir para essa possibilidade de ter prazer, porque a gente tem que se násear ali dizendo, não vai nessa, e aí, também gosto sempre de diferenciar isso, que a gente pode encarar o corpo só como funcional, ou o corpo como algo extremamente sensorial, o corpo funcional é esse corpo máquina, que a gente usa as coisas só para funcionar, boca para comer, nariz para sentir se tem algo ruim, podre, ouvido para perceber se tem algo que, alguma coisa que vai nos, trazer perigo, esse é o olhar funcional do corpo, agora a gente esquece que o nosso corpo sensorial, todos esses nossos sentidos, tem a capacidade de nos levar para estados de supraconsciência, se eu tenho um olfato superdesenvolvido, eu me torno uma perfumista, isso não é sobre usar a função olfato, é sobre usar um superpoder, que muitas vezes a gente fica operando no basicão, comer para se alimentar, sentir o cheiro basicamente para se perfumar para o outro, a gente não usa esse corpo sensorial para chegar em outros estados de prazer, de sensações, e isso é sobre bem-estar, é sobre isso que a gente está falando aqui, muito mais do que consumo, a gente se autorizar, perceber que a gente vive num corpo que é um engenho sensorial, gente. E aí, voltando para essa história um pouco de prazer, a gente aprendeu como a gente vive nessa sociedade que é muito castradora e que julga as mulheres, que para a gente ter prazer, a gente precisa fantasiar, a gente precisa imaginar que a gente está lá na situação do filme pornográfico para a gente se autorizar a ter prazer. Mas esse prazer que a gente tem e que é um recurso, mas é um recurso escasso, é a psicogenia. Eu vou imaginar que eu estou lá de quatro, no meio da rua, um monte de gente me vendo, não é para eu conseguir ter prazer. Isso significa que eu vou sair do meu corpinho aqui para imaginar uma coisa e gozar com a minha mente. É isso que a gente faz em geral, porque a gente não tem mais os recursos no corpo. E o que eu estou falando é a gente resgatar um outro tipo de prazer que nada tem a ver com erotizar, com imaginar, com fantasiar, mas com resgatar a nossa capacidade sensorial do corpo, que é sentir reflexos sensoriais, que é sentir o orgasmo chegando. A gente não se autoriza, porque isso é tão tabu, isso é tão proibido, que a gente vai ter um orgasmo e a gente precisa estar em outro lugar, senão a gente não autoriza. A gente não consegue sentir, a gente não consegue ficar no momento presente. É ou não é? É ou não é difícil ficar no nosso corpo quando a gente está sentindo uma descarga prazerosa? E aí eu gostaria de trazer mais um elemento aqui para a gente ir percebendo como a gente é muito diferente dos homens e que a gente tem um caminho a percorrer para a gente voltar a resgatar a potência de ser mulher. Essa é a imagem mais polêmica. Os homens têm um pinto desse tamanho, uma superglande, e eles têm apenas 4 mil células especializadas em dar prazer. 4 mil células sensibilizadas para o prazer, basicamente porque eles têm um órgão genital que é completamente exposto, que ali, se o cara tivesse uma internação nervosa ali na glândula do pau dele, ele ia viver tendo choques, porque a cueca fica ali, ele precisa pegar para fazer xixi. O genital do homem é quase mil e uma utilidades, serve para tudo, para fazer xixi, para se masturbar, para ejacular, tudo. A mulher, não. A gente tem um órgão para cada coisa. E o nosso clitóris, ainda que seja bem pequenininho, tem 8 mil células especializadas em nos dar prazer. Basicamente porque a gente tem um órgão que existe só para o nosso prazer. Esse é o formato de um clitóris em tamanho real, gente. Todas nós temos um desse aqui, esperando para ser usufruído e nos levar em estados de supraconsciência. Basicamente, o que a gente vê do clitóris na nossa vulva é só a glande dela, que é bem pequenininha. Nessa glande pequenininha, tem 8 mil células, enquanto na glande dos homens tem 4 mil células. Por milhares de anos, o clitóris foi completamente esquecido pela medicina, basicamente porque a medicina não acha uma função à altura do prazer. Não é possível que existe um órgão nas mulheres só para dar prazer. Aí eles resolvem não falar sobre ele. Melhor, tira essa parte. ele não está nem nos livros de anatomia, gente. Basicamente, porque não convém para essa sociedade saber que a gente tem um órgão que tem 8 mil células preparadas para nos dar prazer. A gente é muito mais sensível que os homens. A gente acha que os homens é que são mais... Não, a gente tem muito mais sensibilidade. A questão é que está tudo errado. Está tudo errado o que é sexo, está tudo errado o que é prazer. Esses lugares que ficam colocando para a gente que a gente precisa atingir é o oposto de onde a gente quer chegar. Eu fiz um vídeo com a Jujud. Conhecem a Jujud? E o vídeo foi no dia do sexo. E eu falei, amiga, ela é minha amiga, a gente precisa fazer um vídeo para falar que esse dia do sexo as mulheres não têm nada que comemorar. Enquanto o sexo for penetração, ferrou, a gente não tem o que comemorar. Agora, o dia que o sexo for tudo o que acontece antes da penetração, aí a gente começa a ter motivo para celebrar. É ou não é? Estou acabando para abrir para as perguntas. A potência do prazer do nosso corpo está justamente na capacidade de associar os nossos cinco sentidos e reduzir a nossa atividade mental e cerebral. Desativar os gatilhos de julgamento e moral são os maiores desafios para a gente sentir prazer. Porque, basicamente, quando a gente está lá sentindo, tem uma culpa cristã, absurda, dizendo pecado, é feio. Não faça isso. Não se cuide, não se autoestimule, não cuide do seu genital, porque isso faz parte da zona do pecado, do feio, do sujo. Ninguém ensinou para a gente que a sexualidade é algo sobre a gente. A gente pula um capítulo fundamental na nossa história, que é a sexualidade. A gente pula para o capítulo do sexo. A gente acha que sexualidade é sexo, é sobre trocar com o outro, mas não, sexualidade é sobre individualidade. É sobre a gente descobrir o que nos dá prazer. Se conectar com o corpo e com a sexualidade, percebendo todas as nossas sensações internas. Entrar no seu banho e usar dos seus sentidos para fazer uma experiência absolutamente sensorial. Sentir o cheiro do seu shampoo, sentir a textura da espuma, sentir a água quente caindo no seu cabelo, na sua cabeça, se tocar, olhar para a sua vulva, perceber a sua lubrificação. Gente, está tudo aí, disponível, não precisa ter um real para fazer isso. Esse prazer é o mais democrático que tem. Basta ter corpo, basta estar vivo, basta ser mulher. O que muda, basicamente, quando a gente encontra esse lugar é a origem da autoestima. Hoje, a nossa autoestima está muito pautada no espelho, no elogio, no olhar do outro. Agora, eu quero saber aqui quem tem uma autoestima que vem do âmago, que vem desse lugar de saber que eu tenho uma potência tão foda que foda-se o que os outros pensam de mim. Eu sou foda. E isso vem quando a gente ativa essa energia da sexualidade. Mulheres que sentem prazer são mulheres muito mais livres, autoconfiantes e autônomas. Confie em mim que isso é... Quando a gente descobre essa potência sexual, não é só sobre ter prazer, gente. É sobre despertar para uma potência de ser mulher que vai para tudo, que vai para o trabalho, que vai para as relações, que vai para a vida. Eu estou falando aqui sobre abundância, sobre a gente sair da escassez, da gente parar de aceitar pouca coisa. Isso tem a ver com sexualidade, com sexualidade positiva e potente. A gente sair desses tabus todos que nos foram impostos até então. E eu convido todos vocês a irem conhecer o meu espaço, que é a Casa Prazer Ela, que é o único espaço no Brasil e que está no mundo que oferece terapia orgástica, um espaço só de mulheres, para mulheres, só com terapeutas mulheres, em que a nossa missão é ajudar as mulheres a encontrarem esse caminho de volta para o corpo. É uma experiência divisora de águas na vida de toda mulher. Esses tempos foi uma senhora de setenta e tantos anos lá e ela estava super nervosa, falando, eu acho que eu não vou, acho que isso não é para mim. Eu falei, olha, vai até onde você quiser, quem dá o limite aqui é você e tal. E ela voltou, saiu da sessão aos prantos e eu, que vem. E ela me abraçou e ela falou assim, obrigada por não me deixar morrer sem viver isso. eu naveguei por mares dentro de mim que eu nem sabia que existiam. É sobre isso, gente. É sobre essa metáfora, sobre a gente descobrir os mares que a gente pode navegar dentro da gente. E a gente saiu de um círculo vicioso, de repetições, de miserê, e ir para um ciclo prazeroso, virtuoso. Quando a gente se empoderou do nosso prazer, a gente se empoderou do nosso corpo, e aí a gente se empoderou das nossas escolhas, porque a hora que eu sei os meus limites, eu já não aceito mais. As minhas escolhas vêm de um lugar de protagonista. E a hora que eu sou protagonista, eu tenho mais liberdade, tenho mais autonomia, tenho muito mais autoconfiança, e isso impacta necessariamente em relações muito mais saudáveis. Originalmente, quando as mulheres vão para a casa prazerada para fazer meus cursos, para viver a terapia orgástica, isso causa uma certa tensão nas relações, óbvio, porque os homens foram programados para achar que eles são responsáveis pelo nosso prazer. E não são, gente. A gente é responsável pelo nosso prazer. Agora, a hora que a gente descobre isso, que todo mundo pode ser mais autônomo quando a gente sabe o que nos dá prazer e o outro sabe o que nos dá prazer, a relação fica muito melhor quando a gente não está ali nessa codependência, nessa coisa de ser responsável pela felicidade do outro, pelo prazer do outro. A vida fica muito melhor quando a gente se autorresponsabiliza pela nossa alegria, pela nossa felicidade, pelo nosso bem-estar, pela nossa potência. ficar nessa expectativa de que o outro vai nos dar é a garantia de frustração absoluta. É isso. Queria muito abrir para perguntas para vocês, para a gente falar um pouco mais. Falei um monte aqui. E... Quais são? Sete e meia, exatamente. Então, a gente tem uns dez, quinze minutinhos aí para quem quiser fazer pergunta. Aproveitem que a gente tem poucos homens na sala. Em geral, os homens são limitantes para nós para falar sobre esse tema. Temos alguma pergunta? Deu o tilt aqui. Deixa eu passar o... Boa noite. Eu queria saber os tipos de trabalho que você desenvolve no teu espaço. Eu acredito muito que, para a gente poder viver certas coisas, primeiro, a gente precisa ser capaz de falar sobre isso. O que a gente está fazendo aqui, a gente precisa ser capaz de refletir. Porque o que falta são espaços para a gente refletir e falar sobre prazer feminino. Eu não cheguei aqui falando de clitóris para vocês, porque não é uma questão anatômica. É uma questão social limitante. Então, na casa, a gente oferece... Eu sempre gosto de pensar que o percurso para quem chega na Prazer Ela é antes de me seguir no Instagram, porque eu estou diariamente falando sobre esses temas. Diariamente tem coisa, conteúdo meu falando. E aí, isso já desperta para uma reflexão. Tem um monte de gente que me segue, que fala... Nossa, quando eu comecei a gente chega e eu falei que louca é essa que está falando sobre isso, gente. Quando eu saí da Natura, foi muito engraçado. Imagina, você sai de uma posição de executiva para falar sobre prazer. E as pessoas entendem tudo errado. Eu cheguei a receber convite de executivos me convidando para sair, como se eu estivesse falando sobre prazer para dar. Eu falei, não, eu quero falar com a tua esposa, quero falar com a tua filha. É esse o meu público. Então, a gente poder refletir primeiro. E aí, depois, eu tenho cursos que são imersivos de final de semana para a gente poder falar sobre isso. Para a gente poder falar sobre os nossos traumas, sobre os nossos abusos, sobre o que a gente não consegue. Criar um espaço de confiança seguro para a gente falar. E aí, depois disso, em geral, as pessoas estão mais preparadas para viver a terapia orgástica. Porque o que acontece? Como a gente não vive essas descargas intensas no nosso corpo, quando a gente tem um orgasmo, em geral, o orgasmo dessas relações héteros, que é a grande maioria, são orgasmos que eu chamo de espirro orgástico. Que é um... E a gente... Já fica feliz da vida quando tem um espirrinho orgástico. O que eu estou falando na terapia orgástica é de outra coisa. Que, em geral, a grande maioria das mulheres nunca viveu. Então, a gente ter tido capacidade de falar e elaborar sobre o tema é superimportante para a gente viver essa experiência de uma forma mais relaxada. Porque a hora que o corpo começa a receber estímulos que vão te levar para esse lugar extremamente potente e orgástico, a mente dá um... Se você não está falando sobre isso, se você não está aberta sobre isso, a mente dá bug. Ela fala não dou conta de viver isso. É muito forte para mim. Então, eu acho muito importante ter espaços de reflexão, que é um pouco do que a gente está falando aqui. Aposto que vocês estão refletindo sobre algumas coisas na vida de vocês. Depois, criar espaço de diálogo. Então, a gente oferece cursos sobre isso. E depois, para quem se sentir à vontade experimentar essa potência no corpo. Além disso, temos esse curso para ginecologistas para falar sobre sexualidade positiva. Estamos desenvolvendo um programa para a mulher da melhor idade para falar sobre prazer depois dos 60 anos. Tem uma superdemanda para falar com essas mulheres. Então, estou desenvolvendo um trabalho com uma médica antroposófica, que deve vir em breve. E eu estou desenvolvendo também um trabalho em escolas públicas para falar com jovens e adolescentes sobre sexualidade feminina. Era a mesma pergunta? Saí desse fone é mais difícil. Como foi a sua transição de carreira? Até porque eu trabalhava na mesma empresa que você. Eu também saí agora e estou mais ligada a essa parte de autoconhecimento e tudo mais. Como é que foi a sua transição e por que você escolheu a sexualidade? A transição de carreira foi a parte mais difícil. Hoje as pessoas romantizam um pouco. Hoje eu dou entrevista para um monte de gente e vem todo mundo assim naquele discurso romântico. Você achou a sua missão. Conte-nos como é. Cara, achar a missão, cara, pula no abismo. Porque é isso. Quando eu saí da Natura, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. E é um lugar de desidentificação, de você não ser produtiva, não fazer nada. E eu comecei a investir em processos de autoconhecimento. E nessa jornada de buscar o que me dá prazer, eu fui fazer coisas lúdicas. Então, eu tinha guardado uma grana e aí eu fiquei seis meses só fazendo coisas assim. Um dia eu tinha aula de canto, um outro dia eu tinha aula de dança, um outro dia eu tinha aula de desenho, um outro dia eu tinha aula de redação, publicidade, redação criativa com o Marcelino Freire, que é um escritor brasileiro maravilhoso. Então, a minha trajetória foi, por um lado, buscar coisas que me dessem prazer sem que eu precisasse performar, porque é sobre isso, né? A gente vive numa sociedade que está sempre pedindo que a gente dê resultados, prove, performance. E aí eu queria sair disso. Eu falei, não, eu não quero provar nada para ninguém. E aí foi libertador ter atividades diárias que me faziam não ter que competir, eu não precisava, a gente se desafinava um monte na aula de canto. Era uma das piores que desenhava, mas estava tudo bem. Era sobre buscar fluxo e não performance, e não resultado. Então, se por um lado foi super prazeroso, por outro lado, foi isso que me salvou de um processo de melancolia. Porque muitas vezes eu não saía da cama o dia inteiro, porque é muito difícil sair da cama quando você não tem emprego, quando você não tem uma agenda, quando você não tem uma reunião marcada. Você se sente a pessoa mais improdutiva do mundo. Então, é sobre sim pular num abismo e abrir a nossa caixinha de Pandora e olhar para questões super difíceis e, ao mesmo tempo, investir em coisas que nos dão prazer, eu acho. E a história da sexualidade veio no meu processo de análise, de relembrar coisas que eu vivi na minha infância. Eu sempre achei que eu era muito bem resolvida sexualmente, e aí descobri que eu não era e descobri que não existe mulher bem resolvida sexualmente. Não existe, gente. Não existe mulher bem resolvida sexualmente na nossa sociedade. Não existe. A não ser que seja bem resolvida para o outro. E aí eu falei, gente, não tem ninguém falando sobre isso. E aí uma coragem absurda para meter a cara nas redes sociais e começar a falar sobre isso. Então, essa é uma boa pergunta. A pergunta dela é se os homens não ficam frustrados também quando a mulher não tem prazer, se não é legal para eles também. Sem dúvida, é muito... O que acontece é que a gente vive numa sociedade que é muito machista, mas a masculinidade é extremamente frágil também. Extremamente. Os homens têm que seguir uma linha reta ali que se pisar fora é viado. é uma ditadura também da masculinidade. Então, muitas vezes, esse desejo de saber do prazer da esposa não tem a ver com preocupação com o outro, mas tem a ver com reforçar a sua masculinidade. Porque eu só sou homem se eu souber dar prazer a ela. Então, acho que isso também é questionável um pouco. Eu lembro que, quando eu estava na minha vida de dadeira, tinha homens que ficavam... Vai, vai, vai! Cara, eu falava... Vai aonde, meu filho? Tipo, com a faca no pescoço, eu não vou a lugar nenhum. Mas é muito sobre isso. Sobre os homens quererem tirar leite de pedra. Porque o que eles aprenderam a fazer no filme pornográfico é fazer uma meteção lá na nossa vagina que não leva a gente a lugar nenhum. Mas daí a gente vive numa sociedade que a mulher se sente pressionada, ela finge que goza, e aí a gente perpetua essa realidade de homens gozando, achando que está tudo bem e não está tudo bem, e mulheres fingindo que está tudo bem e não está tudo bem. Então, a partir disso, e aí eu comecei a dar muitas palestras, curso, nanã, as mulheres assim... Gente, você precisa falar com o meu marido. Porque como é que eu vou falar 30 anos vivendo isso? Como é que eu mudo agora? Essa é a realidade. Aí nasceu o Prazer Ele, gente. Prazer Ele é meu marido, que é terapeuta sexual, que fala com homens sobre masculinidades mais saudáveis, menos frágeis, e sobre prazer legítimo de mulheres e de homens. É, então, a gente mudou tudo agora, mas, sim, o último curso... Tem essa possibilidade, né, de fazer o curso depois de casal, que é comigo e com o meu marido, para falar sobre relações mais saudáveis. Que sigam o Prazer Ele também. É muito legal, gente. Tem um monte de gente que gosta mais do Prazer Ele do que de mim, porque eu sou mais, assim, como dizer, mais incisiva, mais militante, assim, sabe? Tipo, vamos lá, mulherada! E o Cláudio é do amor. Ele fala amorosamente. Ele tem uma coisa, assim, de acolhimento. Prazer Ele. Prazer Ela e Prazer Ele. Desde 2017. Então, boa pergunta. Ah, mas não é Tantra? E aí, não é Tantra. Eu fiz a formação em Tantra, mas o Tantra, ou o Neo Tantra, que é esse Tantra que virou um modismo na sociedade ocidental, pra mim, é muito perigoso. Primeiro porque é uma apropriação de uma filosofia milenar, que tem mais de 5 mil anos, e que reduz isso a sexo. Tantra é sexo. Então, você falar Tantra, já vem aquela na cabeça sexo, putaria e rock and roll. E Tantra é muito mais do que isso. Outra coisa que o Tantra fala muito sobre usar da sua espiritualidade pra chegar nesses estados, falar sobre Kundalini, sobre chakras. E, como eu sou psicanalista, eu acho que isso é mais um gatilho pra gente depender de uma crença pra ter prazer. Porque, se eu não acredito na Kundalini, se eu não acredito no chakra, então eu não posso fazer Tantra. E o que a gente está falando aqui sobre essa potência orgástica não tem nada a ver com fé. Não tem nada a ver com crença. Você não precisa acreditar em nada. Você pode ser cética, agnóstica. Você vai ter prazer. Agora, tem um monte de gente que sai da Tantra orgástica dizendo que viu o Maomé, que viu Jesus, que viu Maria. Aí é por tua conta. Se você associa essa potência da sexualidade a algo da espiritualidade, isso tem a ver com a individualidade de cada uma. Não sou eu que vou falar, mas isso daqui é a Kundalini. Não. Isso aqui é potência feminina. E o que muda do Tantra pro que a gente faz lá é que a gente está falando de um espaço feminino pra mulheres de resgatar algo que é milenar, que a gente não sente mais, que é prazer. De poder ter esse espaço sem precisar acreditar em nada. Só falar, gente, não acredito em nada, mas você tem direito. Tanto quanto qualquer outra pessoa. Então, eu acredito muito que pra gente fazer transformações na sociedade a gente precisa entrar no tapete vermelho. Precisa estar num evento como esse. Eu não quero ser marginal. Eu preciso... E pra eu entrar nesse tapete vermelho da transformação social, eu preciso estar falando com grandes marcas. Eu preciso estar falando com ciência. Então, por isso, eu tenho um trabalho com médicas que é superrelevante. E eu preciso estar na educação. É assim que a gente gera a transformação. E é disso que eu estou falando. fazer uma transformação falando sobre sexualidade positiva. Porque o que a gente aprende sobre sexualidade é sempre sobre DSTs, sobre gravidez indesejada, sobre o perigo, sobre a primeira vez horrorosa, sobre virgindade, sobre esses tabus todos que só nos afastam de uma sexualidade positiva. Boa pergunta. Boa pergunta. Oi? Todo mundo sai muito mobilizado. E aí, essa é uma ótima pergunta, porque tem um monte de música que me escreve e dizem que eu não sei se eu já gozei. E aí eu falo, puta, não tem como responder isso. Porque a linguagem, isso que a gente está tentando fazer aqui é uma tentativa de fazer pontes entre muitos universos e muitas vezes uma tentativa frustrante. Porque eu não sei o que você está sentindo. Por mais que você tente descrever com palavras, eu nunca vou alcançar o que você está sentindo. E o orgasmo e a potência da sexualidade também a gente chama de terapia orgástica porque a pessoa vai viver uma potência ali. Agora, o que ela vai viver é algo muito da individualidade. A grande maioria das mulheres sai de lá muito mobilizada e falando o que foi que aconteceu aqui. Agora, se todo mundo vive exatamente o mesmo processo, isso com certeza não. São processos completamente diferentes, mas que são muito mobilizadores. Isso é garantido. Se você quiser fazer... Tem um monte de gente que vai fazer a terapia orgástica. Ficou muito mais famosa do que os meus cursos. Então, pode fazer. Mas o curso é legal porque, em geral, são até 15 mulheres nesse curso imersivo em que a gente abre muito espaço mesmo mental. A gente joga muita coisa fora para poder dar conta do que é a experiência. Mas tem um monte de gente que vai fazer terapia orgástica sem fazer curso. Sábado e domingo sempre. Uma vez por mês tem. Aqui em São Paulo. Lá na Casa Prazerela. São 15 mulheres. Não tem nudez no curso. Não tem ciririca. Não tem nada disso. Vocês podem ficar bem tranquilas. Eu sempre falo não tem nudez no meu curso. Podem ficar tranquilas. A nudez, a pessoa vive depois na terapia orgástica com a terapeuta, numa sala segura, com isolamento acústico. tudo isso para dar mais segurança para a mulher. É. Eu já estou falando que a gente tem que ter na sua cabeça já é algo que faz a ver. Eu gosto de falar da rotina, né? Ai, você já sabe exatamente aquela coisa que tem isso. Você já sabe exatamente o que vai acontecer e já entrou numa rotina em tudo. E talvez, sei lá, novidade é mais, né? Porque às vezes não é nem... Às vezes você faz, sei lá, você faz jantar com a mente, você tem um cara bonitão, você fica muito mais animada do que o seu marido ama. Então, assim, mas você acha que na verdade é por causa da qualidade e do sexo que você tem com o seu marido que você tem essa bruta, essa coisa do seu marido ou você acha que tem um pouco a mesma rotina? Tem muita coisa... Essa sua pergunta poderia dar uma outra palestra, mas vou falar uma coisa e vou trabalhar em cima disso, mas assim, o desejo é movido pela falta. Eu sempre falo isso. O que isso significa? Cara, eu amei essa blusa na vitrine, amei. Basta eu comprar para deixar de amar, é ou não é? Basta você ter. É assim que funciona. O desejo escapa. O desejo sempre escapa. Nas relações também. Como a gente vive numa sociedade que o ideário de relação é o ideário romântico, que a gente se apropria do outro, a gente assina um termo de propriedade no casamento, dizendo ele é meu, eu sou tua e não há mais espaço para nada aqui. A gente está garantindo que não vai ter desejo. Porque eu estou tão fechada ali, achando que é a minha metade, esse ideário das metades da laranja, da tampa na panela, que a gente não tem mais individualidade. E eu acho que o que garante uma potência da individualidade e do casal é manter esse espaço, não abrir casamento, não estou falando nada disso, eu sou monogâmica, mas é garantir projetos da individualidade. O Cláudio tem os projetos dele que nada tem a ver comigo, eu tenho os meus projetos que não têm nada a ver com ele, eu faço terapia ergástica, ele faz lá em outro lugar com uma terapeuta, mas é sobre manter a integridade da nossa individualidade. E aí as trocas são muito incríveis. O Cláudio é músico também, então o Valtime toca em algum lugar e eu estou lá, vendo ele, eu falo, caraca, não é meu, mas eu quero esse homem. O desejo está nesse lugar, quando a gente percebe que a gente não é do outro e que o outro não é nosso. Quando tem um monte de gente desejando, o Cláudio falou, mas ele me escolheu, sabe? Então a gente manter esse espaço da individualidade, da integridade, é fundamental para a relação não cair no marasmo. Daria para falar um tempão aqui, mas vamos parar por aqui. Sem dúvida. E acho que, claro, que tem uma interação, tem uma clareza de saber... É muito difícil quando você está num processo de resgatar a sua individualidade e o outro está te cobrando ali as mesmas coisas de sempre. Quando a mulher passa por esse processo de se empoderar, de resgatar o que é seu, cara, o companheiro, a companheira vai ter que passar pelo mesmo processo, porque senão vai ficar para trás, a parada deixa de fazer sentido, sabe? Quando a gente sai do miserê, o outro precisa sair do miserê também, senão não fecha a conta. É um dando miserê e o outro na abundância. Então, processos de transformação de autoconhecimento dentro de um casal envolve movimento, envolve todo mundo se mobilizar para tentar se resgatar coisas que são sobre a individualidade. Oi? Questão hormonal, superimportante hoje. Na medicina, isso também é uma epidemia, as mulheres chegam falando que tem baixo desejo, taca-lhe testosterona na mulherada, gelzinho de testosterona, adesivo de testosterona. E essa é mais uma forma dessa sociedade de tentar linearizar a gente. Porque coloca a testosterona num hormônio que não é típico do nosso organismo em quantidades altas, a gente começa a ter muito mais pelo, começa a desenvolver músculo, começa a ter dor nos ossos. Não é esse o caminho. Quando a gente não tem desejo, não é... A grande maioria das mulheres quando vai fazer um exame para entender o hormônio, está tudo bem. Mas o problema é o contexto, são os convites, entendeu? Se o cara vem com o pinto duro atrás de mim, e eu falo, pô, sai daqui. Sabe? E aí eu vou achar que o problema sou eu porque eu nunca estou afim disso. A questão é que a gente já está mentalmente, quimicamente, programada para não querer este sexo que foi dito para a gente que era sexo. Então, em geral, para a grande... Eu vejo com as médias, para a grande maioria das mulheres está tudo bem hormonalmente. Mas psiquicamente não está tudo bem. Prazer ele. Ele fala... As mulheres que estão me ouvindo... Ele fala isso? Ele fala isso. Mas esse slide está lá no curso dele? Está, está. Então, os principais slides ele também fala sobre isso. E os homens saem do curso do prazer extremamente... na bad, assim, tipo, porra, meu, está tudo, está foda. Porque é uma dose de, sabe, matrix, pílula azul ou pílula vermelha? É uma escolha. E a hora que os homens fazem o curso do prazer, ele, em geral, rola uma grande transformação, assim, de perceber como a gente... Eles reproduzem coisas, né? Que são muito difíceis de abrir mão desses lugares do privilégio de ser homem também. Aprendem. Aprendem, né? Saem de lá, inclusive, os homens, os... Vou falar aqui para vocês, mas os meninos que fazem o curso do prazer, ele ganha um bullet para fazer na mulher. E aprende a fazer, gente. É tocar no clitóris. Tudo isso eles aprendem com o Cláudio. Da gente. Porque tem uma questão de inequidade, sabe? Não. Você entende que tem uma inequidade? Eles a vida inteira aprenderam sobre tocar punheta, autorizados. A gente não. Então, a gente precisa falar sobre a gente, ponto. Não precisa falar de macho. Agora, os homens precisam aprender mais sobre mulheres. Então, é sobre isso. Por isso, é essa diferença. Oi? Ah, não sei. Tem mulheres que fingem otimamente bem, mas eu acho que é uma... É jogar contra a gente quando a gente finge bem, sabe? Às vezes, a gente até se convence que está tudo bem, mas isso significa estar na bolha ali, achando que está tudo bem e não querer colocar a pílula azul e entender, de fato, o que pode tornar bem melhor. É isso, gente. Obrigada. 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 Obrigada.